Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal na tecnologia no YouTube. Hoje vamos ver o preview do Elefone P8 Mini, então bora pro vídeo. O P8 Mini é fabricado pelo Elefone e conta com o Android 7.0 modificado pela própria. Ele vai ser lançado dia 16 de junho de 2017, vai lembrar que o link da pré-venda tá aí na descrição. Ele possui uma tela de 5.0 polegadas, de resolução 1080p com a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela, o DPI dele é de 441. Ele é equipado com o chipset MT6750T fabricado pela MediaTek possuindo 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz e a GPU é a Mari T860. Ele possui duas caminhões traseiras fabricadas pela própria Elefone, sendo um sensor de 3 megapixels com um auxiliar de 2 megapixels e a frontal também fabricada pela Elefone contando com 16 megapixels. Vale lembrar que a traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 64 GB expansível até 128 GB por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, você tem que fazer uma escolha, porque ele possui uma baia híbrida, ou seja, você pode usar dois chips ou abrir mão de um chip para usar um cartão SD, assim usando um chip e um SD. O Bluetooth dele é o 4.0, ele possui Wi-Fi, GPS, 4G e a entrada é micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com o biométrico na parte de trás do dispositivo, o de proximidade, o giroscópio, o aceleron, o sensor de luz e a bússola. Sua bateria tem capacidade de 2860 mAh, fabricada pela própria Elefone, não possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com motores físicos, o corpo metal, o alto-falante na parte de baixo e um peso de 133 gramas. E vamos ao valor, prós e contras do dispositivo. Bem, ele está sendo encontrado por R$ 470,00 nos links da descrição, dá uma olhada aí. E quais seriam os prós dele? Primeiramente, duas câmeras, que muita gente vem querendo smartphones com duas câmeras, é um atrativo bem legal nele, pelo preço ainda. O Android 7.0, que também é outro atrativo bem legal, porque o Android 7.0 está bem bacana, o que a Google vem fazendo com ele. 64GB de armazenamento, que muita gente gosta de ter bastante armazenamento, caso queira usar dois chips nesse aparelho, você vai ter que abrir mão do cartão SD. Então é bom ter 64GB, porque você não vai poder usar cartão SD se você for usar dois chips. E a câmera frontal, de altíssima qualidade, vale lembrar que ela tem flash, ok? Na câmera frontal. E quais seriam os contras dele? A bateria dele está numa capacidade boa, uma capacidade excelente, muitos celulares têm uma bateria muito maior que ele. Mas pelo valor e pelo conjunto, ela está super linda, ela está sendo boa, nada mais que isso, boa. E quais seriam os neutros desse aparelho? Primeiramente, a tela de 5 polegadas. Tem gente que gosta de 5.5, tem gente que gosta de 6 polegadas. Então, isso é um fator para você dar uma olhada que ele tem apenas 5 polegadas. Para alguns é muito, para alguns é pouco. E a biometria traseira, que muita gente gosta da frontal, prefere usar a frontal do que a traseira. Então, é outro ponto para você ficar ligado, que a biometria dele é traseira. E vale lembrar que o link dele está aí na descrição. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do preview do Elefone P8 Mini. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.